Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Hades e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma história bem intrigante de Bloodborne e que eu nunca parei assim pra comentar. Esses dias eu tava no chuveiro tomando um banho pensando, falando cara, o quão louca é essa quest de Bloodborne e por que as caras estavam pensando em fazer um negócio meio bizonho desse, sabe? Essa história, essa quest como um todo, eu acho ela bem estranha, né? Então hoje a gente vai contar um pouquinho uma história e vamos falar da quest em si de Bloodborne que mesmo se você não jogou o jogo, eu vou tentar explicar com detalhes também pra você poder se situar na história É, hoje talvez seja um vídeo de uma lore, olha quanto tempo que eu não faço, pode ser considerado sim Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, esse tipo de vídeo dá bem mais trabalho que o comum Então deixa seu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo Olha só, Bloodborne, ele gira no centro, né? De seres místicos Que são basicamente os Old Ones, né? As criaturas antigas ali Eles são meio que seres cósmicos Que ninguém entende realmente o que eles são, sabe? Eles são muito ali inspirados, como eu já falei num vídeo Lovecraft, que é uma obra que conta de criaturas assim, né? Que os seres humanos, ao verem, ao tentar contemplar essas criaturas Eles meio que ficam doidos porque São coisas além da nossa compreensão E Bloodborne pega isso bem na prática E essas criaturas, elas são muito importantes pra história como um todo Toda situação que aconteceu no mundo de Bloodborne O uso de sangue que transformou as pessoas em feras Tudo tem um ponto de partida Que são esses Old Ones, essas criaturas malucas, né? Enfim, conforme você vai jogando Você vai encontrando essas criaturas também E obviamente você vai encontrando pessoas ao redor do mundo ali de Bloodborne Que estão ali envolvidos de alguma forma com a trama Ou simplesmente estão no meio daquela cidade louca, sabe? Uma dessas personagens que você encontra é a NPC Ariana Que inicialmente ela é uma mulher da vida Se é que você me entende, né? Ela faz aquelas coisas em troca de money E você encontra ela, né? E ela te pergunta por um local seguro Onde você pode levar ela até a capela Onde a maioria dos NPCs ela fica Se você realmente quer colocar eles num lugar seguro Não leve pra outro lugar A capela é o melhor local, tá? Porque depois vão fazer experimentos com os NPCs Você vai perder NPCs e você não vai gostar disso Enfim, né? E essa Ariana Ela era uma mulher da vida, como eu falei E ela te oferece sangue Inclusive existe uma teoria Sobre esse sangue dela ser sangue Aquele sangue que aparece uma vez por mês E essa teoria também nós já abordamos aqui no canal Mas não é sobre isso É sobre a quest bizarra que ronda Esta personagem aí Enfim, né? Conforme você tá jogando o jogo Você tem uma coisa que são os conhecimentos E conforme você vai pegando esse conhecimento de louco Você começa a ver coisas no jogo Que você não via antes, né? Essas criaturas Partes, esses Great Ones E, porém, quando você derrota um chefe específico no jogo Tudo isso acaba Tipo, então é como se A camada que você tinha pra conseguir ver essas criaturas Que você só conseguia com muito conhecimento Ela se rompe Mesmo se você não tiver conhecimento nenhum Você acaba sendo capaz De ver essas criaturas aí Bizonhas, né? E, né? Durante isso Quando esta camada se torna fina, né? Essas criaturas Elas podem ali Ficar mais próximas Se você fica mais próximo daquela criatura Ela fica mais próxima dos seres humanos E aí as coisas começam a ficar meio esquisitas Você ao conversar com a Ariana agora Ela não pode mais dar sangue dela E simplesmente ela fala que não está se sentindo muito bem Ela está com dor na barriga E você fala, ué O que que aconteceu aqui, né? Eu acho que você já sabe onde eu quero chegar Então, o fato é que a Ariana Ela parece ter uma relação sanguínea Com o sangue proibido de Kenhurst Que é uma outra parte do jogo E que parece que essa parte fez um uso proibido do sangue Que criou criaturas diferentes da cidade de Ariana Você tem lobisomens e lá Acabou virando um negócio mais vampiresco, sabe? Não se sabe muito bem sobre esse sangue proibido Eu ainda acho que é aquele sanguezito ali Entre as pernóticas Mas pode ser outra coisa O fato é que a Ariana, essa personagem Ela tem várias coisas que Principalmente vestido e algumas outras teorias Em que ela é relatada com esse sangue especial Desse castelo E aí, né Quando a lua pálida aparece Você derrota Ron e as coisas ficam mais finas É como se o véu ficasse mais fino Entre essas criaturas Isso acabou dando a chance De uma das criaturas Que pode ser uma das mais poderosas de Bloodborne Inclusive chamada de Oedan Se aproximar de Ariana E conseguir, adivinhe Sim, colocar um filho na barriga dela Pois é, você imagina, né? Este Oedan, ele é basicamente uma criatura Que ninguém nunca conseguiu nem ver Diferente de muitas outras criaturas de Bloodborne Que você precisa um pouco mais de conhecimento Ou de algumas outras coisas Para poder conseguir vê-las E até lutar contra elas O Oedan simplesmente Ele está escrito nas histórias Mas ele nunca sequer apareceu Ou nada do tipo E essas criaturas Elas são tão estranhamente poderosas Que existe um sistema de runas no Bloodborne Essas runas dão atributos ali Dão melhorias à sua arma E as runas simplesmente são algumas palavras Dessas criaturas Que uma pessoa chamada Carrie Conseguiu ouvir e escrever essas palavras Então só as palavras desse bicho Eram o suficiente de criar runas Que dão melhorias ao seu personagem no jogo Aí tu imagina o quão poderoso é Então é óbvio que eu acho que Para colocar um bebezito Ali não deve ser uma coisa tão difícil, né? Acredito eu Então sim, esse bicho invisível Provavelmente de forma invisível Sem ela saber Ou não sei como Conseguiu implantar a sementinha ali E ela já ficou ali mal logo no início Uma coisa é que É tão bizarra as coisas aqui Que ela simplesmente não teve ali Um período de gravidez normal Ela simplesmente depois de alguns momentos do jogo Ela tem uma criaturinha muito Esquisita Pois é, é uma coisa muito rápida E nasce uma criatura meio deformada Que fica se arrastando pelo chão E a mulher parece que fica Meio lele da cabeça, né? Como eu falei Você provavelmente vai ficar lele da cabeça Se você ver uma dessas criaturas Talvez uma mistura Um filho dessas criaturas Também deixa as pessoas loucas E ela começa a falar Que tudo era um pesadelo E ela demonstra Ficar meio doida Com sinais de demência E aquela criatura ali Que é o filhote dela Simplesmente fica se arrastando De uma forma bizonha no chão Isso é muito louco Não pode ser Isso é um pesadelo E aquilo ali é óbvio Que é provavelmente uma falha Ou simplesmente Iria se tornar uma falha Porque existe uma profecia Na verdade por algum motivo Esses seres bizarramente aí Desconhecidos e bizonhos Eles procuram alguma forma De ter uma criança E na própria profecia diz isso, né? Que os Great Ones, né? Os antigos irão descer E um ventre será abençoado Como uma criança E foi exatamente isso que aconteceu O grande problema É o que vem depois da profecia Você pode simplesmente pegar Sua espadinha e vlapo Nesta criaturinha estranha Ao você ler a descrição Ele vai falar que todos os seres antigos Esses Great Ones Eles perdem as suas crianças E o Adam Que foi o ser que eu falei Que nunca apareceu pra ninguém Que não tinha forma Ele não é diferente Então parece que não só apenas Nessa parte que se passa Bloodborne Se outras várias vezes Eles tentaram ali Ter uma espécie de filho Algum cruzamento Algum híbrido Com os humanos E simplesmente Isso sempre falha Como se fosse uma regra Como se Por mais que eles sejam criaturas Absurdamente Ali, né? Que você não tem nem noção Do que são poderosíssimas Eles não conseguem Ter um filho Pelo menos não um filho Com parte humana, né? E aparece essa coisa Bizarrézima aí E só pra completar A bizarrice dessa quest Que é um ser Pisonho Que sai de uma mulher Depois de Eu acho que Menos de um dia Que negócio rápido, né? Você usa O cordão umbilical Disso aqui Pra você fazer Uma missão no final Uma quest final E aqui vem spoilers Do jogo Em que você mesmo Se torna uma dessas criaturas Então mostra você Sendo carregado No colinho Ali E você é um bebezinho Cheio de tentáculos Um mini quichulo Louco ali da vida Se tem coisa mais louca Com essas quests E histórias de Bloodborne, velho Eu não sei, velho É muito louco, né? E essa daqui É uma das quests Mais malucas Que eu já vi nos joguinhos Bem bizarrona mesmo E, nossa Eu tava pensando nela Eu adoro essa quest Ao mesmo tempo, velho E por isso eu decidi Contar aqui pra vocês Então esse aqui é o vídeo Espero que vocês não gostaram Se gostaram Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Um grande beijo, um grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui!